Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago pra vocês mais um modelo aqui de sapatinho. Vamos trabalhar hoje com agulha 3mm e o fio nós vamos inicialmente trabalhar com o fio Premier. Depois, vamos para o fio Mais BB. Se você quiser fazer todo o sapatinho com o mesmo fio, pode fazer também. Inclusive, com a Anny também, se você quiser. Bom, vamos então começar. Eu vou fazer para o tamanho de 0 a 3 meses. Então, a sola do pé tem em torno de 10cm. Para outros tamanhos, à medida que eu for fazendo o vídeo, eu vou explicando pra vocês como vocês podem fazer. Vamos começar, então, fazendo um cordão de correntinhas com 13 correntinhas. Eu tenho aqui 13 correntinhas. Para outros tamanhos maiores, é só você acrescentar duas correntinhas agora nesse cordão inicial. Vamos, então, contar. Primeiro, segundo, terceiro, na quarta corrente, vamos fazer um aumento. Ou seja, vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Próximo, vamos fazer um ponto alto. Próxima correntinha, fazemos outro ponto alto. Próximo, vamos trabalhar apenas com pontos altos até a gente chegar na penúltima correntinha. Agora, nessa última correntinha, aqui dentro, vamos fazer seis pontos altos. Todos no mesmo espaço. Primeiro ponto alto. Segundo, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Vamos lá, vamos fazer até termos seis pontos altos, todos aqui dentro. Vamos agora seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E já vamos prender nosso fio arrematando. Vamos lá, somente ponto alto. Agora, vamos fazer pontos altos em cima de pontos altos, até a gente chegar nesse ponto antes daquele primeiro aumento que fizemos. Agora, nós vamos fazer aqui dentro, nesse mesmo espaço, três pontos altos. Todos no mesmo espaço. Agora, nós vamos fechar nessa segunda correntinha com um ponto baixíssimo, finalizando assim a nossa fileira. Vamos pra próxima fileira, fazemos dois pontos, duas correntinhas. Dentro desse mesmo espaço, fazemos um ponto alto. Formamos assim um aumento. Vamos vir no próximo ponto, fazemos novamente dois pontos altos no mesmo espaço. Formando assim um segundo aumento. E agora, vamos vir aqui nesse próximo ponto e fazemos mais um aumento. Dois pontos altos, também no mesmo espaço. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior. Vamos seguir fazendo dessa forma, até a gente chegar aqui, nesse último ponto, antes daqueles seis que fizemos juntos. Chegando aqui, nós vamos fazer em cima de cada um deles, vamos fazer dois pontos altos. Ou seja, vamos trabalhar fazendo seis aumentos, um em cada um. Venho aqui nesse próximo, faço também dois pontos altos. No seguinte, dois pontos altos. Já tenho aqui três aumentos. Então, vamos fazer até o sexto ponto. Ficamos, então, agora com doze pontos altos aqui nessa curva. Vamos continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer dessa forma, até a gente chegar aqui, um ponto antes daquele aumento que fizemos com três pontos altos juntos. Agora, em cima de cada um desses três pontos altos que fizemos juntos, vamos fazer também um aumento. Então, eu faço aqui o meu primeiro aumento. No próximo, fazemos dois pontos altos no mesmo espaço. E no seguinte, a mesma coisa. Dois pontos altos juntos. Agora, finalizamos aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E assim, terminamos a nossa sola. Ela vai ter em torno de dez centímetros. Bom, depois, então, que nós terminamos essa parte, vamos fazer primeiro o seguinte. Você vai colocar um marcador justamente naqueles doze pontos que fizemos. Então, aqui eu tenho os dois primeiros, ó. Eu coloquei meu marcador nesse primeiro aqui. E aqui também coloquei uma forma de marcar, porque eu tava sem outro. E coloquei aqui também. Já troquei meu fio. Eu tô trabalhando agora com o fio mais bebê. Se você quiser, pode continuar com o mesmo, tá bom? Vamos fazer uma correntinha. Nesse próximo ponto, vamos pegar a laçada de trás e vamos fazer um ponto baixo. No seguinte, a mesma coisa. Pegamos a laçada de trás e um ponto baixo. Vamos fazendo dessa forma, sempre pegando a laçada de trás e fazendo pontos baixos. Até a gente chegar aqui no marcador. Aqui, eu tinha o meu marcador. Eu vou ainda fazer um ponto baixo aqui nesse. Era onde estava o marcador. Vou fazer uma correntinha. Laçada na agulha e vou pular. Um, dois. No terceiro ponto, aqui, pegando a laçada de trás, vou fazer três pontos altos nesse mesmo espaço. Segundo e terceiro. Ele é muito fácil esse sapatinho, esse modelo, muito rápido. Depois, vou pular. Um, dois. No terceiro ponto, a mesma coisa. Pego a laçada de trás e faço três pontos altos aqui dentro. Segundo ponto alto. E mais uma vez, vamos pular. Um, dois. No terceiro, a mesma coisa. Vou fazer três pontos altos nesse mesmo espaço. Segundo e terceiro. Agora, assim como fizemos no começo, eu tirei lá, tirei meu marcador, vou pular. Um, dois. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, pegando a laçada de trás. E vou repetir a mesma coisa. Vou apenas fazer pontos baixos, pegando a laçada de trás, até a gente chegar aqui onde a gente começou. Aqui, fechei na primeira correntinha que nós fizemos. Vamos repetir a mesma coisa. Vou fazer uma correntinha, só que agora eu vou pegar o ponto normal. Então, nós vamos pegar essa laçada da frente e vamos fazer um ponto baixo normal. Venho aqui nesse próximo, mesma coisa, ponto baixo normal. Vamos fazer pontos baixos até a gente chegar dois pontos antes. Então, você vai vir até aqui, vai deixar dois pontinhos antes desse ponto que nós fizemos. Agora, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos pular esses dois pontos laçada na agulha. Vamos vir aqui nesse segundo ponto no meio aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer três pontos altos juntos no mesmo espaço. Agora, nós já vamos vir direto aqui pra esse grupo aqui de três pontos altos. e vamos fazer também, aqui no meio, no ponto alto central, fazemos três pontos altos juntos no mesmo espaço. E nesse próximo grupo, a mesma coisa. No ponto alto central, vamos fazer do mesmo jeito. Três pontos altos juntos no mesmo espaço. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos, do mesmo jeito, vamos pular como fizemos lá. Vamos deixar dois pontos aqui e já venho aqui nesse terceiro e faço um ponto baixo. E assim, olha, nós vamos formando essa parte aqui. Vamos seguir fazendo pontos baixos em cima de ponto baixo, até a gente chegar onde a gente começou nessa fileira. Vamos lá? Vamos repetir mais uma vez da mesma forma. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto baixo, pegando normal a laçada da frente. E vamos repetir o mesmo padrão. Nós vamos deixar dois pontos sem trabalhar. Fiquei, então, com dois pontos aqui sem trabalhar. Vamos dar a laçada, vou vir nesse ponto alto central e vou fazer a mesma coisa que fizemos nas fileiras anteriores. Vamos fazer aqui três pontos altos no mesmo espaço. Fiz aqui o segundo e agora o terceiro ponto. No próximo, a mesma coisa. Eu vou pular toda essa parte aqui e no ponto alto do meio, eu vou fazer três pontos altos. Primeiro, segundo ponto alto, terceiro. E agora, vamos vir nesse último também do mesmo jeito. No ponto do meio, nós vamos fazer três pontos altos. Primeiro, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Agora, vamos fazer da mesma forma. Pulamos dois pontos e no terceiro, faremos um ponto baixo. Vamos vir no próximo, outro ponto baixo. Vamos trabalhar com pontos baixos até chegar onde a gente começou e vamos fechar com um ponto baixíssimo. E já temos nosso modelinho mostrando como ficou bonitinho. Agora, vamos enfeitar um pouco mais. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui nesse próximo ponto. Vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhar essa fileira todinha, apenas com pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar. Nessa parte, vamos fazer também pontos baixos em cada ponto alto da fileira anterior. É só fazer pontos baixos. Vem aqui no próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Então, vamos lá. Vamos rodear todo o sapatinho com pontos baixos. E depois disso, podemos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E vai estar finalizado o nosso sapatinho. Vamos criar mais um detalhe agora nessa fileira que deixamos aqui com esse friso. Eu prendi aqui o meu fio rosa e agora vou fazer uma fileira apenas de pontos baixos. Então, vamos lá. Aproveita e já prendo o meu fio também. Faço uma correntinha. Venho aqui nessa próxima laçadinha. E faço um ponto baixo. Só isso. Sempre naquela que nós deixamos. Ó. Onde a gente tem esse friso aqui, é nele que eu tô trabalhando. Vamos vir aqui nessa próxima e vamos fazer um ponto baixo. Venho aqui nessa laçada. Outro ponto baixo. Mais uma vez. Outro ponto baixo. Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. E podemos já arrematar os fios e vai estar pronta a nossa sapatilha. Bom pessoal, olha só que linda que ficou nossa sapatilha. Muito arrumada e muito fácil de fazer. A sola, muito bonitinha. E é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, compartilhe, deixe seu like, se inscreva. Que será um prazer ter você aqui comigo no canal. Um grande beijo e até a próxima aula. E aí